Defender o Estado de direito democrático, defender que ninguém está acima da lei ou abaixo dela, especialmente os que foram mencionados aqui na tribuna, os excluídos, marginalizados da sociedade injusta e desigual que vivencia-se no Brasil, defender, enfim, que todos são iguais perante a lei, nada tem de pragmatismo penal ou punitivismo, é apenas a garantia mais básica da República que a Constituição formou. Voto pela improcedência integral das ADCs 43, 44 e 54 e assim declarar inconscional a interpretação do artigo 283 do Código de Processo Penal no que exige o trânsito em julgado para o início da execução da pena, assentando que é coerente com a Constituição da República Brasileira o principiar de execução criminal quando houver condenação confirmada em segundo grau, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível e é como voto.